Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão E vamos começar agora mais um BDM 4x4 O seu programa preferido de caminhonetes do Youtube Afinal de contas o BDM 4x4 é um canal voltado para a manutenção automotiva das brutais Caminhonete a diesel 4x4 E falamos diretamente da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso galera Sendo assim, você já deu o seu like Você já se inscreveu no canal E se você já é inscrito e já deu o like Agora faz a terceira parte, compartilhe pessoal Nós temos uma meta audaciosa pessoal para 2020 Uma meta desafiadora Vão precisar da união de todas as forças 100 mil inscritos até dezembro desse ano O que vocês acham? Eu toco, eu vou mandando vídeo aí Vou tentar diariamente E vocês compartilhando Dando like igualmente diariamente Beleza? Então vamos lá Toyota Hilux SW4 Fazendo uma revisão leve pessoal Esse cara aqui, quer chamar a atenção dele? Que vai ser feito o que turma? Vai ser feito uma troca de pivô Já foi removido o pivô, vocês já conhecem Agora olha a qualidade desse carro pessoal Se eu não me engano o ano dele é 2010 Ou não, 2008 pessoal Dá uma olhada na qualidade desse carro Olha o chassis Olha a estrutura desse chassis Não tem nenhuma pancada pessoal Nada As buchas de bandeja Estão originais ainda Na suspensão Foi só preciso trocar o pivô superior Pivô superior E porque furou a coifa Trocou o pivô superior Beleza? E aqui ó Quando eu digo pra vocês Olha a estrutura desse carro Olha o peito de aço desse veículo Olha só o peito de aço desse veículo Não tem uma pancada pessoal Olha aqui essa Essa capa do Lateral aqui ó Que é um protetivo Tipo um difusor de ar Olha Parafusos originais Nenhuma amassada Pedi aço pessoal Nenhum Nenhum ralado aliás Desralado com o cara Aqueles que tem Tá vendo? Aqui tá o mestre Black Já trocou o pivô do outro lado também ó Você trocar os dois pivôs superiores E vai ser feita a limpeza do tanque turma Vai ser feita a limpeza do tanque Então isso que é interessante Quero tirar esse tanque fora E mostrar pra vocês Pra gente analisar E esse veículo Fez uma limpeza de tanque Alguns anos atrás Conosso 2017 se eu não me engano Eu vou ver certinha a quilometragem E vou informar pra vocês Aqui pessoal No freio traseiro Vai ser trocado sapato Você já conhece o nosso protocolo Trocado sapato Pivô e pastilha E no tanque turma O tanque vai ser removido Tá aqui o tanque E é isso que eu queria ir Comentando com vocês Como esse veículo Como esse veículo Fez uma limpeza de tanque Alguns anos atrás O que eu vou fazer? Eu vou tirar ele fora E ver a quilometragem Que ele andou E a quantidade de sujeira Que tá dentro Eu vou informar pra vocês Quantos quilometragem Tinha em 2017 Quantos tem hoje Façamos uma conta Simples de subtração Vamos achar uma quilometragem Que ele rodou E vamos analisar a sujeira Que produziu nessa quilometragem Beleza? Então esse vídeo aqui Vai ser muito interessante Turma Bora lá VDM no ar E é isso aí VDM no ar VDM no ar VDM no ar VDM no ar Então esse vídeo VDM no ar VDM no ar Moçada do BDM Esse aí é o nosso protocolo de troca de sapato de freio, turma Vocês que acompanham o canal Já viram muito o espelho sendo limpo dessa maneira aí, ó Uma verdadeira higienização Tá vendo aí? E aqui, pessoal, ó Tá a sapato de freio montada Pronta pra ser instalada no lugar ali O milionário já tá colocando a sapato desse lado aqui, ó Esse é o milionário Olha aí, pessoal Vocês lembram como é que tava antes de fazer o serviço? Olha agora, limpinho Os reguladores Limpos e lubrificados Gavião do freio de mão montado Centralizador limpo Beleza, né, turma? Mais um regulador ali sendo colocado Esse aí é o milionário, galera Então, pessoal, vocês já sabem Esse é o nosso protocolo de troca de sapato Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Muito bem, moçada Olha o filtro aí, ó Aquela peneira Tá vendo? Do pescador do combustível Tem uma sujeira Tem uma certa sujeira aqui, ó Impregnada aqui Podem ver Como eu falei, esse tanque foi lavado em 2017 Eu vou ver a quilometragem daqui a pouco Já informo pra vocês Tem uma sujeira aqui E dentro do copo aqui, pessoal Também tem uma sujeirinha, ó Olha lá E ó, e esse cliente aqui, pessoal É cuidadoso Cuida do carro Pessoal, põe peça boa Troca o óleo na quilometragem Troca o filtro de combustível A cada 5 mil quilômetros Ou seja, a cada troca de óleo E troca o combustível duas vezes E olha como é que fica o tanque, pessoal É claro Tem muito diesel de má qualidade E também tem o diesel Porque esse biodiesel Ele produz essas sujeiras aí Como eu já expliquei no vídeo da Hilux Da bomba da Hilux Tá vendo? Vamos ver dentro do tanque aqui Se a gente consegue enxergar alguma coisa É, no combustível aqui Não dá pra gente ver nada Vamos remover esse óleo de dentro agora Vai lavar tudo E a gente faz uma avaliação desse óleo Que tirar de dentro aí E vamos ver se tem alguma coisa Então, pessoal Essa caminhonete aí Essa SW4 aí Limpou o tanque 2017 Tá limpando novamente agora E pode ver que já produziu sujeira no tanque Então Limpeza de tanque É algo obrigatório E deve ser feito periodicamente No carro a diesel Beleza? Então bora lá Vamos limpar agora Moçada do BDM Tá aqui o módulo do pescador de combustível Da SW4 Que estamos fazendo a limpeza do tanque Turma Vamos ver aqui o copo Ó Aquela sujeira foi Saiu totalmente Fora, tá vendo? Como eu já expliquei no vídeo Essa marcha abarronsada, pessoal Já é Impregnou essa mancha Na peça mesmo Do plástico, tá? Não sai não, ó Você passa o dedo aqui, ó Limpinho, tá vendo? Aqui o A peneirinha da bomba Ó Aqueles vestígios Aqueles fragmentos de sujeira Também já foram eliminados Tudo limpinho Aqui a tampa Também limpinha certinho Beleza, pessoal? Então aqui agora Tá pronto pra montar Já tirou E agora Essa sujeira, pessoal Desse veículo Foi acumulada Em Ó No dia 19 de novembro de 2017 Com 169 mil quilômetros De 944 metros Essa caminhonete Ela fez uma limpeza de tanque Hoje 29 de novembro de 2020 Com 201 mil quilômetros De 893 metros Ela está fazendo novamente a limpeza Portanto Ela percorreu um trajeto De 31 mil quilômetros De 949 metros Ou seja Na faixa de 30 mil km Produziu essa sujeira no tanque Ou melhor Acumulou sujeira no tanque E outra Essa SW4 Ela é 2006 Eu falei 2010 Depois 2008 Não, turma Mais impressionante ainda É o estado de conservação Nessa caminhonete Ela é 2006 Portanto Eu dou 30 mil quilômetros Depois dessa limpeza do tanque Então Esse acúmulo de sujeira Nesses 30 mil quilômetros Você já tem uma base De quando será necessário Limpar o seu tanque Beleza, galera? É isso aí Tá, caminhonete SW4 2006 Está de conservação Nota 10 Deixa eu fazer uma Errata aqui, pessoal Deixa eu corrigir Uma informação Naquele vídeo Da revisão Do bico da Hilux Esse vídeo aqui Eu falei Que era bomba de baixa Da Hilux Do tanque Certo? Realmente Um inscrito falou lá Esse carro não tem bomba de baixa Não tem mesmo Foi um ato falho É pescador Tá bom? Ali é o pescador de combustível Trompa de sucção Trompa de alimentação Aquela peça Aquele módulo ali Não tem uma bomba ali A S10 tem uma bomba Dentro do tanque A S10 tem A Hilux Não Ela tem só um pescador ali E ele A bomba De alta pressão aqui Já tem Todos os componentes Que sabem Tem uma bomba de alta Uma bomba de alta Uma bomba de baixa Já na bomba injetora dela Na antiga bomba injetora Certo? E Aquele módulo ali Ele suga o combustível Ele pesca o combustível E manda a palinha Beleza turma? E Como o Nando perguntou também A gente já limpa Quando for trocar o filtro de combustível Agora Já vai ser A gente Liga o abrigo de ar ali E Assopra as mangueiras Aproveitar que o tanque não está lá Para limpar a linha de combustível Tranquilo? Mas basicamente É isso aí turma Beleza? A informação tem que ser Correta E completa Ninguém é perfeito Tranquilo? Ah ali ó O dono do carro está aqui O Adilson Meu cliente Número Cliente há Uns 15 anos Adilson Desde a raioquinha branca O Adilson tinha uma garbosa Pessoal Agora Parecida com a minha Então Garbosa Olha aí pessoal No interior do tanque agora Foi lavado Pelo toda sujeira Como eu já ensinei para vocês Esse óleo que tirou Vai ser descartado E vamos abastecer Com óleo diesel novo Neto E que óleo que será colocado? Óleo comum turma O S500 O comum tá Esse carro 2006 Tem que usar comum Não é S10 Eu sei que está difícil Os S10 O pessoal está comentando aí Que está difícil achar Nos grandes centros Mas Carros abaixo de 2012 Use comum Sem exceções Beleza? Então é isso aí BDM no ar E dá o like nesse vídeo O Pedro fez barulho A cara dele fez barulho Vai lá Vai barulho agora Vamos fazer Aí moçada Olha o filtro de combustível Da SW4 A gente vai tirar ele fora Agora para avaliar A sujeira que está no filtro Se bem que segundo o proprietário Adilson Ele tirou Trocou Tem poucos pontos Mas ainda assim Vamos fazer uma avaliação Da sujeira Ó a cor Bem ennegrecido O filtro Que vocês sabem Ele é branquinho Olha o óleo Que está saindo de dentro Vamos ver lá dentro Olha tem um pouco De sujeira nos cantos Ali turma Tá vendo ali a sujeira Do Pózinho ali Até normal Vamos dizer assim Não está Uma coisa agressiva Vamos dar dentro Da vasilha Ah está com uma semana Bom É para uma semana Está sujo Está com uma semana Pessoal se filtra Aí no carro Não Está sujo Para uma semana Está sujo E vocês conseguem ver No vídeo aí Umas Umas Partículas pesadas Ali Olha lá Aqui se mexendo Aqui Aqui Por aqui Vou mexer Parece que brilha É sujeira Mesmo Olha lá Está vendo Essa vasilha Estava limpinha Eu mesmo Passei um pano Nela Agora A gente vai A avaliação Do combustível Está vendo Galera Filtro com Uma semana De uso E o tanque De combustível Com 30.000 km Rodados Olha a sujeira Que já tinha Do filtro Então é de suma Importância Pessoal Fazer limpeza De tanques De suma Importância Imprescindível Eu diria Fica a dica Aí Aí moçada Para finalizar O serviço De uma limpeza De tanques É necessário Trocar o combustível Então a gente Vai botar aqui Uns litros De combustível Novo Na nossa mangueira Importada Levanta a mangueira Aí A nossa mangueira Olha lá pessoal Essa valvulinha Aí ó Acabou o negócio Para a mangueira Vai lá Olha lá pessoal Só chacoalhar a mangueira Ali no bom sentido E não chuva mais mangueira Né milionário Né crente É isso aí Ó E ela puxa o óleo Para dentro Tá vendo ali Olha lá Tá filmando Vai lá Ali turma Tinha que ser um milionário Especialista na mangueira Beleza Vamos colocar uma dica Novo agora É isso aí E assim turma Após a adição Do combustível novo Tá pronto O serviço Desse veículo Já vamos Passar o carro Para o cliente Agora E já que o serviço Acabou Estamos chegando Naquele momento Estamos encerrando Mais um BDM 4x4 Aí Tá vendo turma Estamos encerrando O BDM Valeu Coral Você já se inscreveu No canal Você já Deu like No vídeo Você já Compartiu Nas suas redes sociais Então Faça aí turma Que nós precisamos Daquele gás Ó o gás Para chegarmos A 100 mil inscritos Até o final De 2020 Galera Bora lá Eu conto Cada um de vocês Nós somos A grande família BDM Juntos somos Mais Fortes O todo É sempre melhor Do que a individualidade Beleza Nenhum Toda equipe Ela é tão forte Quanto O seu membro Mais fraco Beleza E na Na família BDM Só tem Guerreiro Só tem Incrível Ructo É isso aí Beleza Águia Auto Mecânica Respeito Por você Respeito Por sua Camionete Até o próximo Vídeo Se Deus Quiser E Aquele Abraço Moçada Do BDM Agora Um Plus Da SW4 Olha O interior Dessa Camionete Moçada Olha Essa costura Na porta Com o Camionete 2006 Olha Pessoal É Impressionante Olha O acabamento Aqui A qualidade Dessa Aqui Olha Por dentro Dessa Camionete Já falei Para disso Se ele Quiser Vender Eu Nem que dava Um jeito De financiar Sei lá O que eu Fazia Mas comprava Automática Vamos ver o interior Aqui atrás Olha Olha o detalhe Olha Esse detalhe Olha Esse tapete Olha Pessoal Que Camionete Inteira Claro A Toyota Tem a sua Qualidade De durabilidade E junta Mais um Dono Cuidadoso O resultado É esse aí Pessoal Um carro Impecável Com 14 anos De uso Simplesmente Impecável E ele vai Agora Para o Rio Grande do Sul Tu não vai andar 10.000 Com ela Agora Sexta-feira Ele já vai Revisão Pré-viagem E já Tá indo Impressionante W4 Né cara É por isso Que a meta Comprou Tá me chamando Que mostrar Mais alguma coisa Aqui Vamos ver Olha o banco Olha o banco Dessa cabanete Original Nesse couro Né Pessoal Banco Coro Original Automática Impressionante Ele colocou Aqui ó Aquela capa Tá vendo Pra proteger O capete Fica mais fácil De limpar Dono Caprichoso Pessoal Caprichoso SW4 De primeira geração Desse modelo Pitbull Impressionante Né Que carrão Gaza Pré içinde 氏 Pessoal Pessoal Pré